É galera do Galão, inscreva no canal, para a gente olhar, coisa linda, depois do recadinho da Lala, todos os detalhes dessa semana decisiva do Galão, ó, agora o Galo sabe que é o Flamengo, ó, que está na final com o Galão, antes disso galera, eu vou trazer aqui uma empresa top dos top, Mundo Danone, a linha Danone todinha para você, está passando aí do lado, agora é nosso parceiro, é nosso novo parceiro, todos os parceiros vão estar na bio, na descrição, nos comentários, a Danone, site oficial, obrigado pela parceria, vai lá para você conhecer, visitar o site, é, produtos sensacionais, vai lá, o vídeo vai estar passando aí durante, aí, o que eu vou estar falando do Galão, e vai estar passando para você o vídeo da Danone, e das empresas parceiras que estão passando embaixo, e do lado, várias empresas, gente, são empresas com credibilidade, não ia trazer empresas se não fosse com credibilidade, vai lá, agora vamos falar do Galão, não dá nem para comemorar muito, o Galo já tem uma decisão amanhã contra o River Plate, pela Libertadores, semifinais da Libertadores, então, o Galão está se preparando, tem informações para você, vou trazer todas as informações, vou dar a minha opinião, vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, e o Galo precisa fazer o resultado em casa, porque o River Plate, lá na Argentina, é complicado, tentar, é, virar algum resultado lá, então, o Galo não pode tomar gol aqui, tem que conquistar o resultado em casa, no mínimo 2x0, seria sensacional, mas tem que vencer, não importa o placar, vencendo, para chegar lá e brigar com o River Plate, porque vai ser uma partida muito difícil, na Argentina, escuta as informações aí, depois tem as empresas parceiras, agora estamos com a Danone, é o galão da massa que assistiu de camarote hoje a classificação do Flamengo, hein, que final vai ser essa entre Galo e Flamengo, dois domingos, dias 13 e 10 de novembro, vamos conhecer o novo campeão da Copa do Brasil, Galo em busca do tricampeonato, hein, e depois a classificação de ontem com um golaço do Hulk, o torcedor ainda mais animado aí pra terça-feira, porque agora o pensamento já está na Copa Libertadores da América, o Galo em busca da glória eterna e vai enfrentar o gigante River Plate da Argentina, da Atlético já fizeram o treino regenerativo, aqueles que atuaram ontem e os demais uma atividade em campo neste domingo pela manhã, e nesta segunda à tarde tem a última atividade já com concentração em seguida, os jogadores vão dormir no hotel da cidade do Galo, o técnico Milito, ele já tem bem clara a estratégia, é segurar mesmo, agora é recuperação física, não tem muito o que treinar, até pelo período curto entre as duas partidas decisivas, foi o Vasco no sábado, e o River Plate, ele terá dois reforços, Fausto Vera e Davidson, estarão Estamos com a Danone, é galera, a Danone é show do gol E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL